3, 2, 1 e... E aí galera, beleza, foi o jogo 83, se diz mais vídeo dessa aí, estamos aqui para mais um mod, porque eu vou mostrar para vocês, que obviamente no Minecraft, né, não, é mod no GTA, é, daria para ser, só que eu não jogo GTA, quer dizer, eu até jogo, tá, enfim, então gente, eu estou aqui com esse aqui do Rocket Raccoon, só que ignorem bem, eu estou aqui na Barra de Caverna, acho que vocês podem adivinhar qual super-herói eu vou mostrar para vocês, né, ok, o super-herói que eu vou mostrar para vocês e os vilões são da franquia Batman, aproveitando aí o lançamento do novo jogo, né, faz um tempo já, um tempão que lançou o jogo, só que o jogo é desse ano, acho que faz 2, 3 meses que lançou o jogo, e ele ainda está em alto, o jogo é muito bom, tá, então joga aí se você conseguir, é, se você tiver condições, né, tem uma TNT ali, mas enfim, a gente está aqui com o modo Super, Project Superwoman, e a gente vai mostrar aqui, né, bem, a gente tem o Batman, a Arlequina, o Coringa, a Mulher Gato, o Pistoleiro, eu acho, o Besouro Verde, e esse outro aqui que eu não me lembro o nome, não, não me lembro o nome, ok, o primeiro obviamente é o Batman, ele é nível 4 de força, o que quer dizer nível 4? Assiste os outros vídeos desse mod para você ver, né, ok, o que o Batman faz? normalmente, deixa eu pegar aqui, ele tem um monte de buffs, né, mas se você apertar R, ele vai usar sua bombinha de fumaça, né, se eu não me engano, sem o, ó, né, não, eu ia falar aqui, bem, esse Utility Belt, eu não sei para que que serve, tá, tipo, ele é só um negócio decorativo, tá, ó, é, acho que ele é só um negócio decorativo, e o Batman, ó, deixa eu ver aqui, ah, meu Deus, ó, dá para mudar, tem muitos Batmans, tá, tipo, muitos Batmans mesmo, assim, deixa eu voltar aqui para o normal, acho que esse é o normal, né, ok, tem muitos Batmans, mesmo assim, e se eu não me engano, olha aqui, deixa eu ficar assim, ó, não, meu Deus, é que tem alguma maneira de você planar usando o Batman, tá, ah, bem, deixa eu apertar aqui F, F nada, V nada, e é, ah, bem, o Batman dá para mudar de roupa, né, ó, dá para mudar, tem várias roupas do Batman, e bem, essa daqui é muito da hora, né, mas ok, ah, então, é isso, né, e bem, ah, aqui os instrumentos do Batman, eita, ele pode usar esse negócio aqui, tipo Homem-Aranha, para se agarrar nos lugares, ó, e é, ah, é muito da hora, olha isso, ele, tipo, pode colocar ali, ó, meu Deus, cara, é muito da hora isso, tipo, deixa eu colocar um zumbi aqui, tem o Damage Indicators, deixa eu ver aqui, tem o Damage Indicators? Tem, ok, olha isso, dá 8 de dano, um tapa dele, e obviamente tem o Batarang, né, clássico, e se você quiser fazer isso, tudo, você tem que pegar aquilo dali, deixa eu ver aqui, ó, você tem que pegar esse Hero Suites Catalog, ah, deixa eu pegar aqui, Batman, aqui, ó, é, você pode pegar tudo aqui, e, tipo, ó, custa 1 o Batarang, então, é, ah, vocês vão aprender jogando mod, ok, o Batarang dá 3 de dano, só que você pode fludar, assim, tipo, ó, eu vou, eu vou fingir, ah, não, nossa, para que agredir, ó, vamos fingir que eu tô na minha Batcaverna normal, tá, deixa eu espalhar uns zumbis aqui, rá, 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 cara, é muito da hora, olha isso, meu Deus, meu Deus, menos, deu, hã, zumbi tava me carregando, quê? peraí, o Batman, pelo jeito, ele tem uma habilidade especial, que se ele apertar com o botão direito em algum mob, ele vai, tipo, subir em cima do mob, que é tipo os combos dele no, 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 nos jogos, né, e é, é muito da hora, olha isso, cara, olha eu aqui, Batman, tá, deixa eu dar uma de, aqui, e é, ok, já deu, né, deu de Batman, né, deu de Batman, ok, deixa eu pegar aqui, ok, agora, vamos ver aqui, o segundo Batman, que é o Batman Beyond, né, que é o Batman, ele é T-R4 também, ele é praticamente o Batman normal, só, ele só tem essa roupa assim, né, olha essa roupa, cara, que linda, se você apertar 1, não vai acontecer nada, porque essa daqui é a única roupa que ele tem, né, e é bem, ele é normal, tá, tipo, ó, se você, se eu não me engano, aqui, ó, se você apertar F, olha o que vai acontecer, e se você, e se você se jogar de um lugar, você vai poder, tipo, planar, assim, muito da hora, e, obviamente, ele tem um monte de buffs, né, ele pode, tipo, meio que voar, assim, eu ainda não entendi muito bem como é que é, né, e é, então, bem, ele também tem um grappling hook, né, meu Deus, é, deu pra entender, né, ele também tem uns batarangos, é tudo normal, ele só muda a roupa, e ele também pode apertar F, pra usar esse negócio, né, ok, obrigada aí, Batman. Ok, essa daqui tá meio bugada, é a Arlequina, que é, tipo, namoradinha, assim, do Coringa, eu não sei, bem, e bem, ela ganha alguns buffs, né, alguns, não, bastante buffs, mesmo, lembrando que o download do mod vai estar aí na descrição, e, se você, tipo, vamos fingir aqui, ó, ela é tier 1, ou seja, ela é nível 1 de força, né, e, ó, vamos fingir aqui, ah, ah, eu sou a Arlequina, uhu, ai, ai, uhu, ai, 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 ok, ó, ela, tipo, ela usa esse machadão, assim, esse martelão, que tem no, no jogo Lego Batman 3, pra quem não sabe, né, e é, tipo, o machado dela dá um ataque bem, tipo, curto, assim, tem um campo de ataque bem curto, e ela também tem jump boost marotíssimo, assim, só que é, é basicamente isso dela, ela é bem bonitinha, assim, a roupa dela, se você apertar 1, não acontece nada, né, ok, deixa eu tirar tudo daqui, e ok, o próximo, na verdade, é o Coringa, que ele não tem nenhuma, tipo, arma, assim, por isso que eu achei ele meio podre, tá, então, deixa eu pegar aqui, ah, ok, o Coringa, obviamente, ele tem os seus artifícios, né, e se você apertar F com ele, não acontece, nada, correto, nada, R, também nada, V, também nada, então, o Coringa, ele é meio podre, assim, né, então, tipo, ele não tem nada demais, eu até tava procurando aqui, só que, tipo, onde é que tá, Marvel Suites, aqui, não tem negócio dele, né, só que se você for brincar com seus amigos, que você pode usar o negócio da Arlequina, né, onde é que tá, ah, não, é aqui, ó, deixa eu pegar aqui, Rifle, Deathstroke, Batarang, ó, você pode usar o negócio da Arlequina, né, e, tipo, você pode usar o martelo da Arlequina, caso você não tenha, tipo, o que fazer, assim, e, tipo, ele, ó, de mão, o Coringa, ele dá quantos de dano, 6 de dano, que é bastante, só que ele é meio podrezinho, né, ele é meio ruizinho, assim, ele é meio lixo, né, porque ele não tem muita coisa pra fazer, né, e mesmo se você apertar 1, não acontece nada, que eu acho um erro, porque o Coringa teve tantos uniformes em todos esses jogos do Arkham, né, tipo, ele teve tantos uniformes, assim, e, aqui a gente tem a Mulher Gato, a, esse daqui é o laço dela, que eu já vou mostrar, ok, vamos equipar, e a textura fica meio bugada de vez em quando, e é, deixa eu pegar aqui um ovo de spawn, aqui, e é, deixa eu dar um tapinha aqui, dá 3 de dano, lembrando que, ela é nível 2, e o Coringa, deixa eu ver que nível era o Coringa, ah, ah, não, 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 o Coringa é nível 2 também, eu não sei porque é nível 2, mas tudo bem, a cada tapa, tipo, ela dá 3, 4, assim, e bem, aqui tem o laço dela, que serve pra fazer isso daqui, né, você pode, tipo, se jogar, assim, até o inimigo, ou você pode fazer que nem o Grappling Hook, né, que é muito da hora, cara, isso daqui, tipo, dá pra fazer uns minigames da hora com seus amigos, o que é bem legal, né, lembrando que, olha o dano que dá com o Whip, não dá dano nenhum, ou seja, Whip não é pra dar dano, só que é bem legal esse negócio de se pendurar aí, né, ok, se você apertar 1, não acontece nada também, que eu também acho um erro, deveria ter mais, tipo, trajes, né, mas tudo bem, deixa eu até pegar já um zumbi aqui, e bem, o próximo que a gente vai ter, é o Deathstroke, que é o pistoleiro, eu acho, né, e bem, ele tem duas coisas, tá, ele tem dois, dois negócios, ok, deixa eu colocar aqui, ó, bem, primeiramente ele tem esse look B10, assim, e se você apertar F, nada, R, nada, V, nada, ok, se você apertar 1, você vai, tipo, mostrar a cara do pistoleiro, né, ó, vocês estão vendo, que mostra a cara do pistoleiro, só que se não altera em nada, né, ok, daí aqui, gente, ó, a cada tapa, o pistoleiro dá, 8 de dano, que é muito apelão, ele é tier 4, né, ó, 8 de dano, 8 de dano, eles deveriam adicionar o Solomon Grand, nesse mod, deveria ser tier 5, ok, deveria ser tipo um Hulk, ok, ele dá 8 de dano, se você usar, esse negócio aqui dele, ele, meu Deus, dá 16 de dano, e se você usar Broth Sword, você, dá, meu Deus, você dá, deixa eu até spawnar, um Iron Golem aqui, deixa eu colocar uma bruxa aqui, a bruxa tem 26 de vida, meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui, barra Summon, Iron Golem, Iron Golem, aqui, 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 não, é Villager Golem, eu não sei, spawnar, enfim, não é Golem, então, enfim, eu não sei, só que tipo, dá muito dano, muito, 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 muito dano, dá um dano, tipo, muito grande, deixa eu ver isso daqui, isso daqui tem 10 de vida, dá não, isso daqui é de outro mod que eu tinha, enfim, ok, gente, ele dá tudo isso, e ele é muito forte, tá, se você apertar com o botão direito, nessa daqui, você vai lançar tipo uns raiozinhos, e esses raiozinhos, não, não, cara, esses raiozinhos, eles vão dar, não, que bosta foi essa, mas enfim, esses raiozinhos, eles vão dar 12 de dano, mais os tapinhas que vão dar 16 de dano, é muito forte, tá, é muito forte, o Deathstroke, ele é um dos mais fortes, ele é, acho que o mais forte, sei lá, ok, ele é tier, deixa eu pegar aqui, tier 4 também, ok, aqui a gente tem o, o Besouro Azul, que eu me lembro dele ser, tipo, um ajudante do Batman, num desenho, por isso que eu coloquei ele aqui, porque se eu for fazer da Liga da Justiça, não vai ter onde fazer, e bem, ele dá, aí 2 de dano, ele é tier 1, ou seja, ele é bem fraquinho, né, e é, 3, 2 de dano, e se você usar essa arma aqui, que você pode adquirir daquela maneira lá, deixa eu pegar aqui, arrrr, vai dar aí, só um de dano, só que você pode fazer, tipo, um Flood, pra jogar, as coisas, eita, enfim, desse negócio de Flare Mode, eu acho que ele tá pretendendo, colocar mais modos, né, eu não sei, tá, eu realmente não sei, só que eu acho que ele tá pretendendo, colocar mais modos, e mais dano, porque, o Besouro, ele tá, tipo, meio sem dano, né, ele não tem outra roupa, e é, mas ele é bem legal, tá, tipo, ele é bem azul, assim, eu gosto de azul, vocês podem saber, né, e é, então, é isso, né, deixa eu guardar ele aqui, não, melhor, deixa eu descoluir aqui, e bem, por último, a gente tem esse daqui, que é o, ai, meu Deus, qual o nome dele, ele tá no, no nome do, no novo filme Esquadrão, então, gente, fiz a brilhante descoberta, que é o seguinte, esse daqui é o Pistoleiro, e esse daqui é o Deathstroke, que eu não sei como é que é em português, tá, só que esse daqui é o Pistoleiro, tá, não me xinguem, e é, o Pistoleiro, ele não tem nada, nada, e quando você equipa ele, você ganha um monte de buffs aí, e com um hit, olha o dano que ele dá, 5 de dano só, só que, tipo, já tá bom, né, porque você pode flodar, né, ok, bem, se você apertar F, ele solta, tipo, uma metralhadora, você pode flodar, né, você pode fazer assim, pá, 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 R não faz, R faz, meu Deus, ele também tem esse negócio aqui, né, que é no R, que é bem louco, olha isso, que louco, ok, V, o V dele não faz nada, se você apertar 1, não acontece nada também, então esse daí, ele é bem forte, né, ele é muito forte, deixa eu dar o Keep Inventory aqui, né, limpar ali, né, e bem, eu pensei que tem o Wikipedia ali, né, mas se você gostou, e você quer baixar o mod, não esqueça de dar um like aí, né, eu, tipo, é muito legal, tá, esse, o jogo do Batman que lançou, então se você gosta do Batman, compra aí se você tiver condições, tá, e, é isso, ou você só pode, sei lá, acho que já dá pra baixar pirateado, não sei, e tipo, é muito legal, mas se você gostou, deixa o seu like, se possível, seu favorito, e é isso, valeu, eu falo, eu te amo vocês e, tchau.